Música Música Isso é o meu sonho, Dodo! Alcindo, Maurício Alcindo. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Dodo, vocês estão juntos? Ok, então. Dodo, você vai fazer desjeunir dançar. Sim, sim. Não, não vamos sentir. Vamos sentir. Vamos sentir. Vamos sentir. Vamos sentir. Vamos sentir. Como você disse isso? Você vai fazer isso. Ah, sim? Não, não vamos sentir. Sim, é isso aqui. Sim, já quei. O tempo passa. Não, eu não estou. O tempo passa. Já quei quei. Já quei 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 quei. Prai quei. O tempo passa. Vamos fazer o tempo? Não, mas não tem que ser feito. O tempo passa. Vamos ver que o tempo passa. A gente vai se ver sempre. todos os sábios no sábado, no dimanço a 4h, e o mercador, a 2h, não é? 4h no dimanço, no dimanço a mercador. E aí, 20h no sábado. Mas o que eu quero dizer a 4h, é o momento que eu vou vir aqui. Ah! Ah, sim, o momento que eu vou vir aqui. Você vai fazer a sieste também. Então, eu vou colocar aqui todos os sábios no coqueiro. Todos os sábios no coqueiro. Mas nós estamos pedibos na coqueiro de todos os sábios no coqueiro. Todos os sábios no coqueiro da como um coqueiro malvado. Todos os sábios no coqueiro de todos os sábios no coqueiro. Todos os sábios no coqueiro. Todos os sábios no coqueiro da however, Porque nesse homem tem um mato matou a pacifes e logo eu perdi. Mas a chato, ele me deu. Ele gritava como tão, ele dormia do coqueiro. E todos os nossos sábios não. Então, antes de colocar o coco, você vai colocar o zépan, assiste o zépan ou piqueza de citron. Eu não fiz isso. O coco é próprio. O coco é próprio. Você não vai colocar um saco de plástico. Não vai colocar um plástico. Você vai colocar tudo. Você vai colocar um saco de plástico. Você vai colocar um saco de plástico? É bom, é bom. Você vai proteger o zépan. Você vai colocar um plástico. É bom, é bom. Você vai colocar um saco de plástico. Você vai colocar um saco de plástico. Você vai colocar um saco de plástico. Você vai ver por gente. É bom, é bom. Então, para todos vocês dizem o pequeno, desjudez do palco. E vocês vão colocar um sinal. da diferença? Então, para tudo isso, eu vou dizer um bom dia, eu vou dizer que eu não vou citar no magasin se dizer, o que eu quero dizer é uma 3 bella madame, onde você faz o chelche, ela tem um grande supermarché lá, ela é a acolha, você diz que são de 5 lá, tem 3? Chelche? Chelche, depois ela é a acolha, ela tem um supermarché lá, ela é lá, namorandoação, ela tem uma se torne a um zérito, tem um zérito, porque quando você fala de baixo, você quer dizer tem um數 de vidri, mas há um alômbri, agora você aceita? se você chegaria, você já iria para baixo, deixa eu diminuir aos legislature? se você achar um citrı seuate e pessoa que isso eu Eduardo wrapped me você pode conviver lá você pode conviver lá E aí eu digo um abraço do professor Bem abraço do professor Mais pra vocês esse é de sores O meu senhor E depois no meu filho esquece Então eu disse Quesninha que ton mãe disse Eu disse que o meu filho Eu disse que o filho é tudo bem Eu já disse que sim Eu também não nos Evans E o pastor Lasse Eu comecei quer para fazer Uma prião O que você fez a praia? Eu vou falar sobre quando ele veio. E depois, eu descobrijo-jac. Eu descobrijo-jac, eu descobrijo-jac. Então, eu descobrijo-jac. Eu descobrijo-jac todos os dias. Meu Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Obrigado, senhor. Bem, bom, bom. E aí, os Badiolais, Cabo Fos. E aí, o meu marido do Porto, eu já sei. E aí, o meu marido do Porto, eu já sei. E aí, todos os boulisses. Os boulisses, eu não vou ouvir a boul. Vocês sabem? Eu não vou ouvir a boul. Então, eu vou ouvir a boulha. E tudo isso, não é bom? É bom, é bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. Bem, eu disse, eu disse, a boulha, não é boulha, é bom como é de pétaque, eu disse por que esse fomelão conhece a competição. Eu não soubemunha da competição, é a boulha, mas tripleta. É porque ele tem 2 bouls. Tem 2 bouls? Tem 2 bouls, tem 2 bouls. Pétanque, ah pétanque, é bom. Pois esse fomelão, eu me juer tripleta, eu a joguí e s AMB. E a outra boulha? É tripleta, sem dobleta, eu quero que 3 bouls. Essas pessoas são tripletes. Eles vão jogar para você. Eles são tripletes e eles são para você. Isso é muito bom para você. Giselle também. Giselle também tem essa bolha. Eles vão jogar tripletes. Não podemos falar de pétanque. Eles vão jogar tripletes e jogar de bolha. Sim, eles vão jogar de bolha. Não, mas não é porque eles vão jogar de pétanque e eles vão jogar de bolha e coque. É um pouco vicioso. Não, é um pouco vicioso. Não, é um pouco. Não, é um pouco vicioso. É um pouco vicioso para a cultura antiaise. Antiaise, absolutamente. É um pouco mais para a cultura antiaise. Para isso, para a defensação. Para isso, para a defensação. Ok, ok. Então, senhor, rapidinho, vamos lá. Bem, sei lá. Quando você tem um pouco para você, você tem um pouco para você. Você tem um pouco para você. Mme Eduardo Aline. Você tem um pouco para você. um pouco para você, seria feliz? É um pouco para você. Isso estava no Brasil. Na sudden eu lahatse. Ele disse queプim e-sum pouco para você. Ah, não. Mme Eduardo Aline migrationa muito mais, você pode dizer um pouco para sempre. E eles tiverem feliz com vocês looking? e bem, obrigada. Obrigada, Linn. Douro, Thatnes uma boca mais legal. Taloubet! Sim, taloubet! Muita a gente pessoal e agradeça todos. Então, vocês estão vendo hoje, amanhã em dia e amanhã. Taloubet sempre o que é o marinho peshado. Essa é a gente da gente. Aqui é o marinho peshado. Máti Nisché... Olioan-Laté... Que ganhando, que checa, que o grootíssimo, saint-pied. Então, nós somos solidários. A terra, como nós somos. Então, nós somos todos os marinos. E aí, marinos, 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 e caros. Você sabe? Então, nós temos que comprar o poisson. Então, eu não vou livrar o poisson, não vou comprar, não vou fazer o poisson. E não vou comprar. Não vou comprar. Vou comprar. Vou comprar. Que pedras! Prazer! Então, eu alla Gregson, o day do Cacarte-Bref, o dia do Calimane-Prisque, o da Rio van females. Ele falou que eu fui grandes câiffs que months niet gezlic. Eu fui seus jovens. Meus alheó, eu estava me prestada. Es Ihr revisado atévidor, e l the remind-me uma boa dose. Jean-Luc, ele prazer, eu também meu cái... nez, que at通o da Gu Upon Quelpsho, Bello forte para costûitar a Guyana, Bello forte para costûitar a França, Bello forte. Os bas de joelets, Chez e dan Chez e dan Chez! Para ver! Enquanto... Eu preciso de secretaria, de presidência, de comunit ו... Eu tenho que ir para costûitar a pêche. Eu tenho que ir para costûitar. Bom dia axit, isso vai para costruir a pêche. Bem, eu tenho uma valve, então eu salue aos povos Guadalupeyens, os Guyanenses que vão regarder, todos os que estão em Parvas, 5.C, A Haiti, todos vocês vão regarder. E, obviamente, a Martínique, Mas não tem que esquecer Grégory. Então, normalmente, nós teremos convidados ao Soya. Nós teremos convidados ao Soya. Então, é um maire. É um maire que é um maire oficial em França. Ah, d'accord. Que é um maire oficial em França. E ele vem passar alguns dias de vacância em Martinique. E isso faz 20 anos, ele é lu em França. Em uma cidade que ele é criou Molokoi City. É um maire que ele é em França. Mas em França. Semblã, em Blanc. Ah, mas, você pode dizer em Blanc. Molokoi City. Mas não, mas é em 2022. Tem um maire que ele tem. Então, ele vai falar que ele tem Jojo. Não, não. Ele vai falar que Jojo Syparesse. Jojo Syparesse. Ah, Syparesse. Justamente, ele é um descendente. Seu survivante que você tem. Seu survivante que você tem em São Pierre. Não, não, mas não, não, não. Mas não, não. É que é isso. Sim, mas... Não é isso. Não é isso. Nós estamos em... No bairro, não é? No bairro. No bairro, não é? No bairro. Sim, sim. Então, é Isli. É Isli que vive lá. E ele está lá ainda há 50 anos. E ele... Ele é 20 anos... Não, ele é 20 anos... Ele é 20 anos... É na cidade da França. De... Malucoi City. Então, é Rila. Ah bem... É papá... É. 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 Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Mas quem é depois de 50 anos que você trouxe a Martínez? Não, mas, espera. Tu vois, aqui, eu vou dizer, eu vou dizer que aqui é muito tranquilo. Eu não tenho mais de mais. Ainda mais de mais forte forte. Eu não tenho mais de mais. Busse lá que passei à laine, busse todo o tempo. Eu não tenho mais de mais. Eu tenho mais de mais. É um país, nesse portão. É um país que tem que fazer... Também. Enfânc's! Onde está lá, não está na noite. Onde está lá. Já sei. Eu não tenho mais de mais de mais de mais de mais. É essa. Você diz agora que a viu. Você fala que o que está lá. É que está na Moulocoi! Car você... Eu não tenho mais de mais porque a amontadeira não está. Eu não tenho mais, mas. Então, senhor Loméan, Jojo Sipares, mãe de Molokoi City, que é descendente de Sipares. Papai, ele era Sipares. Sim, sim, sim. Então, ele falou em Tantois. Não, papai, ele era Sipares. Seu Bougla, Bougla, mas ele é um malveteiro. É assim que ele saiu. Ah, mas ele saiu. Ele saiu. Ele saiu, ele falou que ele saiu, que ele saiu, que ele saiu, não ergana para uma pessoa. Ah, é assim que ele saiu! Ah, sim. Assim que, é assim que ele saiu. Ele saiu, de��. Ele saiu, deas amigos. São Paulo de Sipares, que ele saiu, pôs para uma pessoa que ele saiu, aí ele saiu. Um prazer, ele saiu e pôs para uma faculdade, com a lyon, com 20Оnd camping. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lombo doceiro, vamos lá. Onde está você, vamos lá. Lombo doceiro. Vamos lá. Sim, eu estou falando. Eu vou falar com você. Você faz cinco anos lá em cima? O que está CollegeCE? Mas o que está na Criol? O que está na Criolinha? O que está na Criol? Aí ele está. Você sabe como estamos. A gente pode cuidar isso também. Você compreende? Quando o meeting é que se tá na Criolinha, você quer? Que? E aí você... O que é... O que é... O que é? O que é? é o barra? é o barra, sim o barra não é o artigo? não é o concerto, é o cabinho mas é o samedi e o gajardi mas é o que você quer contar uma blague lá-bas com a Martínique? é o que você quer contar uma blague? você quer contar uma blague mas isso é bom o rapin não, agora é a bairro é o que? é e então é o que você quer falar sobre uma blague? é o que você quer falar? Então, a gente é uma senhora, e uma senhora que vivemos em pequenas. Mas são muito jovens, e são mais jovens de 5 anos. E cada vez que a gente conhece, a gente diz que a gente tem que nos ajudar, quem é que vai fazer, se encontrar uma instrução para não entender. Então, a senhora, Como eu disse, eu disse, cada vez que eu falo, eu posso votar. Eu posso votar. Eu posso votar, se eu sou de acordo, eu posso votar. Então, eu disse, eu disse, vai dizer ao papá para mim. Eu posso votar. Eu disse, o papá, maman disse que essa noite, ela vai votar. O papá disse, o papá, eu posso votar, não tem problema. O seu nome de mim, o papá disse que ele disse, maman, a votado, não tem problema. E um dia, ele vai falar, mamá vai falar, papá vai falar. Papá vai falar. Então o dia diz o dia, ele disse, eu vou votar. Ele disse, meu filho, você disse que ele vai votar. Ele disse, meu filho, ele disse que ele disse como assim. Eu não posso votar! D'accord Então eu disse que o papá Mãe disse que ela não votou Passem soar O papá disse que o papá Diz que o papá Se ele não votou Oswéa Eu vou votar Dero Mãe disse Como? O papá disse que o papá Se ele não votou Passem soar Ele vai votar Dêan Mãe disse que o papá O papá Ele disse que o papá O papá Como? Como? O papá Eu não votou O papá Não gostou E a Não é assim, Sr. Libén. Não é assim, Sr. Libén. Eu quero falar sobre isso. Por que não é assim? Eu quero 30 euros, eu quero 30 euros. Eu quero falar sobre isso, isso é isso. Então, eu não sei. Tem um psíquiatra. Você é malade. Nós merecemos isso. Mas eu não tenho problema. Não não tem problema. Então, aqui, aqui, onde está? Nós moramos no hospital. Nós moramos no hospital. Mas é só isso. Então, nós somos malades. Nós moramos. Nós moramos. E o responsável, nós... Nós moramos. Nós moramos. E o que é? Você é que é isso? Como é isso? Não é isso? Eu sou o Napoléon. É o Napoléon que é. É o Napoléon. Eu sou o Napoléon. Mas é o Napoléon. Tem dias depois, eles moram no hospital. Ele também. Eu sou o Napoléon. Ah, bom? Como é? Não é o Napoléon. Então, o responsável não tem problema. 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 É o Napoléon. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Então, eles estão aqui no hospital, ok? Então, eles estão fazendo os testes para sair, para entrar, para se inscrever. E aí, o meu irmão entrou no chão, ele entrou no chão. Ele entrou no chão, ele entrou no chão. Ele entrou no chão, no chão, no chão no chão. E aí eles estão aqui no chão. E o meu irmão entrou no chão. E elas estão disparando. Mas eu disse que eles nosram saibam para sair. Ele disse assim, SLI, para te levar. Ele disse... Agora, a nietou na chão. Ele disse isso, eu vou directionnexer aqui. Ela tinha encontrado o crô, tia disse que tem essa dire. O Dr. disse que não era o seu pai, não era o LIBEAU, ele disse assim, ele disse que era menos fãs. Ele disse que era o seu pai, ele disse que era o seu pai. Ele caiu na janela. Bravo, bravo. Então, vamos lá. Quando ele saiu do São Pierre Adessa, ele disse que ele jogou em macer e disse que ele estava no macer. No macer, ele disse que ele estava no macer. Ele disse que ele estava no macer. Mas como ele estava no macer, ele disse que ele estava no macer. e depois o terceiro deseja MMC, você diz, Moçao, eu disse, Jean-Venho-Toi, Jean-Venho-Toi. Todo mundo desde a mesa à Caio, ele disse, Jean-Venho-Toi. E depois a des filhos, bom, elesem se que o time, Moçao antes disse. Depois de uma insinática, depois de uma insinatura, ele disse a quem tinha! Jean-Venho-Toi quando a perguntado, Vamos te dará! O que é que eu vou dizer? Vamos... Ah, sim, nós temos Black Day e Danceria também. Então, o grande construção de automóveis, Enzo Ferrari, conhece Enzo Ferrari? Que faz um carro de carros de carros, os carrosos do mundo. Então, Enzo Ferrari morreu, e depois ele montou o céu, e o que ele está assistindo, ele disse para Deus, eu estou aqui, e ele está acolhendo Enzo Ferrari. Enzo Ferrari disse, Ele disse esse nosso senhor, ele diz. Tem uma grande coragem de carros esta. Então, Enzo Ferrari arrive no дорo, ele diz. E paraовали Inzo Ferrari, isso ela disse. Então, ele queria não esconderes, para a história, querendo o motor, dia por quem está aqui. Naquela drawer.. Ele勾ou a esclatado Você sabe, eu vou falar agora, sentra logo. É que a gente disse, Então, eu disse, O que você tem sozinha belas coisas? Eu acho que está tudo aqui, vài dude, comimento, e todos os detalhes, E aí, eu di31, os modelos que eu acho, E aí, eu acho que a gente podia ter todos os detalhes, todos os detalhes. Como ele era a morrido e aia, como ele era o rio, ele era o rio, E aí, Meu Deus, ele disse, Não, senhor, não dá pra ver, ele vai considerar outros detalhes. E aí, eu disse, E aí eu preciso uma questão de confiança. Quem está criado? Eu também sou criado. Quem está fazendo o autóquio? Eu sou eu que estou fazendo outras coisas. Nós podemos falar sobre os homens e a mulheres. Nós sabemos que é menos que criar os homens e a mulheres. E aí eu tenho que ver os meus amigos. E dizer que eu falo sobre isso. Porque eu falo sobre isso. E aí eu falo sobre isso. Então, se você encontrar um secreto que eu faço a homens e a mulheres? Ou de forma que eu faço isso, mas são os meus amigos. E aí eu tenho que ver os meus amigos. O que é que eu vou falar? Para o homem, não tenho nada a dizer. Por outro, para a mulher, não com os cairninhos. Não com os cairninhos, meu Deus. Mas eu encontrei que você não vai para jamais colocar admission assim perto de pôr-chapement. Ele tem que ser feito, ele tem que ser feito. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Seus 4% viviam em couple. Então, por que deveria calcar meu comportamento sobre uma minoria tão infima? Est-ce que você vai contar? Sim. Est-ce que é um homem? Sim. Um poeta? Não, é um escritor. É um escritor. Rafael Confian. Rafael Confian. Bravo Michel. Tenho que, não sei. Não sei a faculdade. Não sei, você faz 50 anos. Não sei o Rafael Confian. Não sei o Rafael Confian. Ele está lá mesmo. Rafael Confian. Rafael Confian, sempre lá lá. Então, você pode ver tudo. Ele está se fixando. Ele está se fixando. É um alívio, é assim que ele vai me levar. Como ele sabe se não vai levar, para aproveitar um livro. Então, se péssemos, Rafael, o que devemos fazer ele vai? Mas ele vai votar aqui. Rafael, vamos explicar. Então, sobre 4 mil espéras... Eu não tenho a mão de mim. Eu não tenho a mão de mim. Vamos colocar de 5 livros lá. Eu não tenho a mão de mim. Vamos colocar, Igor, eu não tenho a mão de mim. Então, sobre 4 mil espécies existentes na Terra, só 4% vivem em couple. Por que eu deveria calcar meu comportamento sobre uma minoria tão infima? Rafael Confian. Rafael Confian. Rafael Confian. Então ele é celibata. Ele é celibata, então. Por que a frase-la... Ah, sim. Eu não sei se... 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se... Eu não sei se... Porque o livro tem como se derrubou a conta desde o que... O tempo. Esse livro está entemente escrito em creole. Mas ele contém uma história da vida. Por que a história da vida? Porque toda a literatura tem de confiança. Sua história que conta... Ou seja, sim. Mas elas existem... Exatamente. Você sabe que nós... Nós somos... Nós somos... Eu não sei se... Eu quando eu... Eu não sei se... Eu não sei se eu... Nós vamos lá... Eu não sei se... Eu sei se... Eu não sei se... O dia que você consegue fazer isso né? O dia... Mas não colocou ele. O dia que ele estava pelando aqui. Eles estavam pelando aqui. Ah, não? Então eu vou falar de você que na sua pena. É isso aí que você faz. É bom. Sim. Ben David, dê-lo depois... Sim. Como você disse, não vai para ter que se divertir? Por exemplo, não vai para ter que ter que fazer. Ahor do Porto. Sim, é o meu nome é. Você faz a autorização do regime que você achete isso? Sim. Nós temos que fazer a reabilitação do habitat insalubre. Nós temos que ter medo. Nós temos que ter medo de ter eles. Quando eles viram, eles viram. Quando eles viram. Eles viram ao do jogo. Mas isso é nós temos que ter medo. Nós temos que ter medo. É lá que você tem que ter eles. Quem quer dizer? Sim. Quem quer dizer? Le sage honore Dieu en silence. Ses actes ont plus de prix que ses paroles. Quem é que diz isso? C'est un écrivain d'ici, toujours. Ce n'est pas un écrivain. Ce n'est pas un politicien. Un écrivain 19? Un artiste. Un artiste. Un chanteur. Très bien, un chanteur. Un chanteur. Martinique? Non, pas Martinique. Guadeloupe? 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 Non. Il faz parte de um grupo. Non, il est plutôt en solo, lui. Il qu'a joué Goka. Le sage honore Dieu en silence. Ses actes ont plus de prix que ses paroles. Est-ce qu'il est dans le monde du Goka? Est-ce que tu es vivant? Compa à Zouk? Pas vraiment. Il qu'a utilisé le Goka dans la musique. Est-ce qu'il est vivant? Oui, il est vivant. Admiral? Admiralty! Admiralty! Bravo, Tilouké! Il est vivant dans Goka aussi. Admiralty! Admiralty! Dernièrement, je vois. Oui, oui. La mafia, c'est yo. Où il manquait que y'a un enfant. Oui, n'est-ce pas, oui. Et puis, il y a utilisé Goka dans la musique. Oui, c'est ça. Admiralty! Oui, oui. Oui, j'ai dit, il n'y a pas de nom. Oui, oui. C'est le sage. Il est anglophonais. Oui, oui. C'est presque américain. Admiralty, c'est Christie Campbell. Christie Campbell. Christie Campbell, c'est son vrai nom. Oui, madame, c'est Jessica. Oui, tout à fait. Il n'y a dit... Le sage honore... Alors, le sage honore Dieu, son silence... Non, non. Le sage honore Dieu en silence. En silence. Silence. Ses actes ont plus de prix que ses paroles. Le sage. Ses actes ont plus de prix que ses paroles. Voilà, il a 42 ans, là, cette année. Ah, oui. Il est né en 1981. Où ça? Où ça? Où? En Dominique. En Dominique. Non. Où Zabim, oui. C'est en Vaudoubet, hein? Non, mais il est au jine anglophone, mais il est né en Vaudoubet quand même. Oui, oui. Voilà, oui. Déjà par son nom. Oui, puis qu'il a pas les cachettes anglais à bien. Voilà, donc c'est son premier album. Donc c'était en juillet 2003. Et quelques. Chatkat était rate. Surtout qu'on a appelé. Il avait repris ça. C'est Admiralty aussi. Toujours en le fond. Il l'a repris avec... Belle dit parole. Belle dit parole. Le sage honore Dieu en silence. Ses actes ont plus de prix que ses paroles. Tout à fait. Voilà, donc c'était Admiralty. Voilà. Donc, alors m'ont terminé posé en question à... M. Limeire. M. Limeire, M. Limeire. M. Limeire. M. Limeire. M. Limeire. M. Limeire, m'a non pas une explication. M. Limeire, m'a non pas une explication. M. Limeire, m'a non pas une explication à ce ça. Então, isso é tudo bem para o ralentir. Mas isso é tudo bem. Como na política. Sim. Eu sou deputada. Sim, sim. Para onde? Deputada. Sim. A senhora e a filha, são deputada. São deputada. A senhora que eu não conheço aqui. Respeta-me, mas... Respeta-me, mas... Respeta-me mesmo. Respeta-me mesmo. Respeta-me mesmo. A senhora que eu não conheço aqui. Respeta-me mesmo. Respeta-me mesmo? Mas sim. Turma-me, agora eu deveria trabalhar aqui. E aíbo, vocês são deputados. Vocês são deputados. E os que vocês estãoindo... Vocês estão aprendendo aí. Você vai agora também? Você vai agora。 Você vai então banal House. Ô Никita, como vocês lutam pela前acion. Não tem bom. Eu falei, eu disse que elesfully têm uma eleção. Eles têm uma eleção bullet45. não vai passar por que faça as promessas E aí, eles chegam ao lado e ele disse, eu pedi-me, doux, eu posto ele então, primeiro avesso, ele disse ele disse, ele falou, mano não pode ir lá ali? Dis lá, o povo, ou não pode ir lá? Eu pre embody esse aqui e ele disse, bom, eu falei, eu estou preparando para instalar, para fazer... para te telefonar para te peter ali, eu agora e para criar o cabine ouro, eu falei, eu falei, eu quero fazer o caso, eu estou chamando de canal, Oi pessoalmente, eu vou fazer o miro. No rádio cápico, meuar o assunto. Certo por de boya? Sim, tenho coberta. Mas se me diga mas que não há um universo. Não há um universo. Não há esperma. Mas não há um telefone portable. Tem um telefone celular. Sim. Há nem outro lado do dia. Há zoner. Meu nome, quando ele faz pêche de marido. Ele não se sente. Não, não. Você não sabe? Vocês eram bem, não vai para fazer isso. Quando você estava no telefone na balaço, antes, quando você estava jogando na balaço, estava indo para Guadalupe para baixo. O problema era quando eles não estouravam mais na glace. Quando eles não estavam mais na glace. Eles não estavam lá. Não vão ver com a celulaire, então. Quando eles não estão passando balaço, eles não estavam lá. Mas quando eles não estão mais na glace, agora eles não estavam lá na bicicleta. Então, eu quero lembrar a nossos amigos e espectadores que Osoia é o deputado-maior da bella cidade de Molokoi City, em França. É M. Jojo Sipares, descendante país, Sipares, que é o todo o seu, o seu sobrevivante. Ou seja, o seu raio está aí? Sim, o meu amigo. Você tem uns três, o cordonnier e os rompeiros, e depois me descobriu que o seu mal salvamento e agora... O seu mal salvamento? Não, o seu mal salvamento, mas agora ele já morreu até lá. Mas já tem uma foto e aí, então você fica fazendo três, você fica para mim. Você sabe a essa de mim? Então, o seu mal, o seu mal... Agora eu vou me perguntar, o seu mal, a todos seu mal, que é onde quer ir, e depois? Eu não sei se você vai lá. Eu não sei se você vai lá. Eu não sei se você vai lá. Não, mas quem vai fazer para dar tudo isso, depois você vai vir aqui? Você vai lá. Não, mas você vai lá. Não, mas você vai lá. Senhor, não é só respeito a ele. Sim, não é só respeito. Eu sou a senhora da Assembleia Nacional. Eu tenho um mandato de 10 mil euros. Isso é só. Mas eu não sei se dizer como é. Eu não sei se você vai lá. Mas eu vou fazer uma compreensão. Se não tem um mandato de 10 mil euros. Eu não tenho 3 mil euros. Isso é só fazer 13 mil. Em uma cidade, eu faço um mandato. Eu vou deslaste em terra. Isso é só feito em Martinique. Sim, sim. Eu vou deslaste em terra. 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 Eu faço um mandato. Então eu estou fazendo um mandato de 10 mil. Eu não sei se você quer queira, eu não sei se você agora, eu não sei se você. Mas eu não sei se você está. Mas tudo isso é Emmanuel. Ah, bom. 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 Nós temos o irmão Emanuel para o povo, para dar o dinheiro. Então é por isso que ele é rico. Ele é o capitão. Ele é o capitão. Ele é o capitão. Ele é o capitão. Mas para você ir lá, quem trabalha lá? Ah, então aqui... O que é que você vai fazer aqui? Nome da Jamo. Mas é por isso que eu vim para os outros. Mas eu vou fazer isso aqui para o Sainte-Marie. Porque você vai fazer um bom trabalho para mim. Os irmãos. Os irmãos fazem um bom trabalho para mim. Mas você pode falar lá. Você pode falar lá, sabe? Os irmãos e vocês conhecem mais bem. Os irmãos e nós conhecem bem. Os irmãos e vocês conhecem para o país. Os irmãos e eles não fazem. Ou eles gostam da música? Eu gostei. Gostei aqui? Olha a música também. Quer dizer, os irmãos e irmãos e irmãos e irmãos são capaz de falar mais melhor. Os irmãos e irmãos são capaz de falar mais bonho, assim é o pessoal. Sim, sim. Mas em tudo isso, eu só vou me mostrar Quando eu estou me mostrar, ele estava sentado Ele estava sentado, ele disse Ele disse Ele disse Que bom homem, se alguém faz a fete de vocês Se você não vai fazer a justiça ou não vai fazer a bêtação Eu vou deixar a bêtação Ou você vai ficar prudente Você não vai deixar a bêtação Você vai deixar a bêtação Você não vai deixar a bêtação? Eu vou deixar a bêtação Eu vou deixar a bêtação Nunca só a usado com eles aqui com a ideia de perto. Ah, 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 ah Apese, é o seu domínio? É umoken places de valor na pitchfone onde quiser? Não... É um created Gedanken para que não consumpro a grandes Agora, hein Kargue a junto a washada com um ago Aí, riqueira essa a conhecer �âta A qual é esta? Que é? Ok se. Boa! Laci Lick É o sul da Martínica. Não é não Martínica. Ah não mas assim. Martínica. Martínica. É Martínica. Estado. Eu tenho... Quem é que diz? Quem é que diz o Santo Anan? Não. Não, mas não é. Eu tenho... Não, não é. Não é não é. Não é, eu não é. Quis-me? Não. Quem é que... Macabu? Cépice. Macabu. Macabu. Não é Macabu. É Vauclan. É a Vauclã. Bem, é o Vauclã. Não, não é o Vauclã. É o Chateau Payé. Não, não é o Chateau Payé. É o que você quer ir lá? Não, não, mas é bem isso. É o Vauclã. É o Vauclã. É entre o Vauclã e o Sainte Anne. Para ir à Côte Atlântica. Então, Baita Samba é natural. É o Vauclã, de forma natural. É o Vauclã. É o Vauclã, o Vauclã é o Vauclã e o Vauclã. Sim. É o Vauclã, que você conhecia o Vauclã. Não, mas é o Makabu. Não, há o Makabu. Tão muito tempo depois do Makabu. Vocês diz sabem o Vauclã é o Vauclã. Porque o Marrência, tudo o Vauclã. Para que você continue e depois. Tem aido. Tem aido. Tem aido, então... É então aqui para irmos fazer o Badiolã. Obrigado por assistir. Vamos lá. Vamos lá. Como é o seu tempo aqui? Como é o seu tempo? Vamos lá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Então, nós estamos aqui no Fox Ave. E, no francês, quando diz isso, você sabe que vai ver isso. Ok? Não, 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 não. Vamos lá, desde o meu irmão. Mas não tem como é o Criol. Não é porque eu me senti mais. Fox Ave. O mais grande embouteillagem de todos os tempos durou... 3 horas. Um pouco mais. 3 horas e 30 horas. 5 horas, 4 horas. 12 horas. Um embouteillagem durou... Fiz, mas você vai lá, não. Um embouteillagem durou, mas você vai ver. 12 horas. Duarte, em 2010, em 2010, na velocidade, Reliando Pékin ao Tibete Mãe, mãe, mãe Isso a durou exatamente 12 dias Mas Pékin ao Tibete, o que eles estão a fazer Fá que saiu também Que a família royale britânica Não tem o direito De jogar Ao monopoli Não tem o direito De jogar ao monopoli Vocês sabiam isso? Não, não Fá que saiu, não tem o dinheiro Mas Fá que saiu, tudo simplesmente Então foi Fá que saiu Nós sabemos O William Bá, ele está no goleiro O William Bá, ele está no goleiro Ele está no goleiro Ele está no goleiro Ele está no goleiro Não, não, não Não, não, não Vamos Então, o senhor Mãe, jojo Sipares De Molocoi City Deputado-mãe Deputado-mãe Des novelasDA. Du Bildu. Deu e. Edu. Bem, a 30 anos! Entresde a 5 anos, mas eu. Portanto pode acontecer a 50 anos! Eu estou aqui em Armas 30 anos Eu estou aqui! Shóu factions do Conheço? Como você conhece? E TCSP? Nós não temos isso. Nós estamos na província. Nós estamos na província. É considerado que você vai colocar o métro forçado de mim. Ou você vai fazer um... 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 Um métro forçado de mim. Um métro forçado de mim. Bom, mas é tudo isso. Sim, graças a você, Sr. Leber. Sr. Leber, graças a você. Foi durante a semana 5, que todos estão aqui. Na semana 5, o Padre Raffa e Bordel, Jesus, todos estão aqui. Então, nós vamos falar. Já não, já não decidiu que ele confesse. Ele disse, não, não, não. Semana 7, o que foi passada. Dizemão, não, não, não. Não, não, não. Ele entrou no confesse. Ele entrou no confesse. Ele disse, meu pai, isso me deu a pena. Eu fiz uma bície. Eu fiz uma bície. Ele disse, meu filho, que ele disse. Ele disse, meu filho, que ele disse. Ele disse, meu pai, eu conheço a minha mãe. Ele perguntava, você conhe États-Unis? Ela disse, eu conheço ma mãe. Ele saiu e coisas na terra. Ele disse, eu quero ver a minhaعة. E qual como ela nos amigos allteles conhec麗. Eu conheço a minha mãe. Meu pai, eu não ia nada. Eu não ia nada. Essaiência a me disse, ela disse, você não estava lá, eu não falei para mim. Você não estava lá, com a Esc Delta Bras Chief. Você não está na rede, ele estava lá. Eu não estava lá. e aí Meu amigo, você não sabe o bagalho. Não, esse é o que eu já disse que você não sabe o bagalho, ou deve-se estar no péché. Porque eu estou aqui na igreja, ou deve-se estar no péché, ou não bagalho. Eu não. Eu não sei se que isso é uma blague ou malediction. Porque nós temos uma semana de sainte bagalho. E ele disse que ele disse de todas as fações que você confessa. Ou que você confessa. E ele disse que não, não. Mas eu vou que a me trompa a mada. E quando eu tenho uma mada, eu não tenho a absolução, mas eu vou que você, do Udwes. Então, não há um pari que você faz. Nós estamos, no dia, nós estamos, no dia, no dia, no dia, no dia. Nós estamos, no dia, no dia. Sim. E os amigos da bicicleta, eles estão fazendo o dia de bagulho. Então, nós temos uma corrida, no dia, no dia. No dia, no dia. Na cidade de Belém, no Amor. Sim. Uma boa corrida, mas eu estou com 60 anos. E então, é dommagem que todos nós não nos guardiam, mas que é um belo bagaio. Então, vamos ver alguns extraitos e vamos ouvir isso a Mikael Stanislas que disse nós. Não vai durar muito tempo, vamos lá. Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui o que foi búlida com o Flávio que nós vamos lá. Vão a 4ª lugar de lá. Vamos lá que vamos lá. Eu vou ver a minha relação. Mas eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Ah bom? Vou colocar aqui. Vou colocar 10 mil euros em deniers. Você já viu isso. Você não vai pegar? Você vai pegar uma coisa mais não. Ah, sim. Eu vou pegar aqui e eu vou pegar. Ah, mas aqui. Ah, mas aqui. Não vou pegar a solução. 10 mil euros em deniers. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Não vou pegar aqui. Não vou pegar aqui. Quem é aqui? Quem é aqui? Você não vai pegar aqui, pessoal? Quem é aqui? Giselle Baca. Giselle, Giselle. Tati Gisou. 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 Internationale. Ah, oi, emma, dodo. Ah, sorris, emma, dodo. Você vê, Michel? Tati Gisou. Quando eu cantava Michel, as pessoas não comprenavam o desejo, eu não tinha nada, mas, você vê? Mas é bom, mas é bom. Mas é uma senhora que faz o Louba. Não, Louba. O teatro noir. O teatro noir. O teatro noir. E é a marraina também. O Cœur Bouliki. 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 Essi noir do Cœur Bouliki. O Cœur Bouliki. O Cœur Bouliki. Mas é uma senhora Giseau. O Cœur Bouliki. Ele é do Cáspilho. O Cáspilho. É, eu creio que ela estava do Césst-Joseph. Não, não, não. Não, as de Cáspilho. Eu creio que ela está do Césst-Joseph. Eu não sou. Ele é no Cáspilho. Ah, bom. Eu conheço. Então, aqui nós sabemos que a Lí. Sa commune d'adoption Não, é o que é? C'est Joseph, sa commune d'adoption Eu pensava que era o contrário Bom, em tudo caso Quem é ele? Onde está ele? Ah! Não, não, não 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 É um Martiniquais É um Martiniquais Na política Na política Na política Na política Ele é coat-seminidade Ele não é homem Ele é de serão-seminas Ele? Ele não é homem Para o passado Ele é seu? Ele tinha mãe Ah bom? Ah, bom? Uma comunidade Não de? Não de... Ah bom? De... Não, não Não, não Não, não Não, não O centro, o centro. Podemos mostrar uma outra foto? Sim, claro. Tem um pouco local aqui. Podemos mostrar uma outra foto? O que é a sua vida? Adapte, há um grande homem que é um advogado a agora. Não, não. Ah, um advogado a agora? É um advogado que é deputado. Sem mãe ou o bem? Não! Não, não é muito furniture. Ele tem um advogado que é um advogado o secretário. Ele estava no Word. Ele estava lá em janvier, ele estava lá fora. Ele era monel? Não, ele era o mestre. Seu espí? Não, não do seu espírito. Não, não do seu espírito, mas tem... Ele vem salar? Não! Do coss! Não! Não, não, mas é fácil, eu o conheço... Não, 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 não... Eu já dou... Não, mas... Vauclin. Vauclin. Salma. Não é Salma. Juston. Ives Juston. Ives Juston. Não, meu querido. A sua filha, é Mr. Yves Juston. Sim, sim, porque ele l'a viu. Então, é Mr. Yves Juston que foi o maigre do Vauclin. Do Vauclin. Não, não. É, é, é. De doigt. Ele foi o maigre do Vauclin de 1977 à 1995. E ele também foi o conselheiro general de 1979 à 1998. E ele também foi o grande médico do Vauclin. O Dr. Juston. Então, o Dr. Juston. Não, mas sim, não. Mamai Vauclin. Então, ele l'a viu Vauclin como dimission. Mamai Vauclin, mamai Vauclin. Tadê, tchê, 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 tchê. Vamos falar. A voz, a voz. Ok, ok. Ok, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Porque vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Jodhia, eu, Floreia. Jodhia, eu, Floreia. Vájuntos? Ok. Então, o Dr. Yves Juston? Sim, bem, ele... Ele é um... Ele é um... Ele é 18 anos que ele se divorceu de Mme Lê. Ele é um... 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 Ele é um 18 anos. E aí, como ele se... Ele é um posteiro alimentar... 18 anos, ele vai dizer... Ele vai fazer o último cheque. Não é um posteiro alimentar. Ele é um posteiro alimentar. Ele é um posteiro alimentar. Ele dá o último cheque. Ele diz... Ele é um posteiro medicar para a mãe. Ele diz... Ele diz... Ele diz... Ele é um posteiro final. Ele diz a 18 anos. Ele diz... Ah, bravo, bravo. Você tem muito a dizer isso, mas vamos à finalizar a finalização. Você tem que conviver, você tem que conviver. Você tem que conviver em vacancias. Você tem que conviver em vacancias. A vida é muito caro. A gente tem que falar. Quem solução nos nus? Agora que você é Dilan, um jovem de vinho, em vinhada, M. Dilan Rothschild, que estava em magasins, ele trouvou esse projeto tão cheliz. Ele disse que ele falou de Deus, ele falou de Deus, ele falou de Deus, Ele falou de Deus. Então, Dilan Rothschild, eu estou assurando que na próxima vez, vamos falar de Deus. Então, vamos começar a fazer um reportagem. Vamos começar a acheter. Vamos começar a acheter. Vamos começar a preparar isso. E depois, vamos começar a baixar. Então, você está feliz de receber... José Limel. Jojo Sipares. Que é Martinique. Você está feliz. Você está fazendo esse vídeo. Olha lá lá lá. Você diz o nome de Mano. Você está feliz, você está feliz? Você está feliz, mas eu vou pedir a tempo... Você está feliz quando está feliz? Está feliz para São Piedras, ou para um momento? Fez um trabalho sem mal. Especialmente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você está feliz com o outro lado. Não se esqueça de São Piedras para o aparelho. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Mas agora eu vou lá. Não vai sendo agora, não vai. Não vai sendo agora. Não vai senão, a gente se vê aí? Você deve ter alguém que está iniciando para você. Sim. 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 Vamos começar com a bateria. Você acha que tem um bebe? Bom homem. Sim, sim, sim. Com a qualificação. Vamos trazer meu modelo, a uma região criada. Vamos fazer tudo. Vamos fazer esse jogo. Vamos fazer isso. Sim. Isso é meu modelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.